Alphardia Bike Acione o transponder 0133 0133 Alphardia Bike Ademarais Papa Sierra Sierra Fox Hotel Está na vertical do portão Unicamp A 3.900 peças Ademarais Ciente Mantendo 1-35-675 Próximo à Limeira Chama o controle Academia 1-2-2-4 Alterna 1-2-2-8 Restrito a altitude até contato Vai transferir para a frequência dos corredores 1-35-675 Próximo à Limeira Chama o controle Academia 1-2-2-4-0 Se há Fox Hotel Grato Próximo à Limeira Obrigado. Espainha Mike, ingressando a pista, decola 1.6. Bastante. Segura 1.6. Segura 1.6. Segura 2.6. Segura 2.6. Segura 2001. Fora do solo, Papa Romeo, Alfa, India, Mike, vai seguir direto para o portão do shopping. Repórter vertical do shopping, Alfa, India, Mike. Repórter vertical do shopping, Alfa, India, Mike.